e logo 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 vamos lá então galera silenciar e nada de papai noel bonitinho vamos lá moleque canal de nata aqui que o seu papai noel é noião papai noião aqui o meu primeiro aqui de pressão aqui primeiro eu falei que eu falei que é de infernos pai putão de maluco me jogou eu não acredito olha ali derrubar todas as frutas tá se escondido todo velho eu tive que montar ali eu não montei os caras no começo ali velho douradinho vai douradinho vamos de inferno aqui família douradinho douradinho as rodas douradinho que loucura que loucura estamos aqui gravando mais uma corrida que eu tô com o bonde dos minutos só os monstros no bagulho que tá só rapaz e monstera aí que eu acho que a gente foda elástica ó o que tem no qual desses macos aí velho o tio dá tá em terceiro aqui mano eu não mudei os carros ele dando as porradas no meu controle esta gameplay aqui vai sair assim olha quem tá em último mercena de infernos e um maluco na minha frente de ader nossa senhora mano eu falei com verde com verde demoníaco é essa é a série dos carros bosta é a gente tem que fazer a série dos carros bostas hein mano verdade é um mito não que bosta verdade é um mitos nossa sai ó viado quem tá atrás de mim mano hoje eu consegui prender o carro velho mas qual que é a sensação de você com infernos você é louco retardado que que aconteceu com aqueles caras lá acho que todo mundo caiu não caiu uns caras aí não caiu não sei a sensação de ir com inferno tomar a sensação de ir com infernos tem ocupado mano tem a ver com um demônio Jesus é o que já nasce pô se tomar a nc ocupado é o diabo né você tá indo tá é mano se eu tomar a nc pelo menos eu tenho que trocadilho horrível hein ó mercena cara mano nossa velho eu levei um tá porra foi ali que eu olhar aqui para os caras da webcão aqui também no cu infernos é habilidade parça o cara que isso aqui te usar cara o bagulho é não feito de ônibus né é mano você tem que pegar umas umas folhas ali do lado o cara olha o de nada mano olha o de nada eu não era você se o cara viado que tá jogando em dourado é você cara o de nada ele me persegue você porque eu tava na frente tá na minha frente então tava na sua frente você simplesmente jogou me parou a caralho até agora não consegui entender a dinâmica desse bagulho aqui é subir subir voar voar Ih, pra longe Caralho, eu não consigo entrar Ai, Jesus, ai, Jesus Ai, Jesus, ai, Jesus Ai, Jesus, ai, Jesus Mata todo Jesus Acelera, meu amigo Infernos é mito, caralho Aí, mano, não consigo entrar nessa porra, velho Você ainda tá em primeiro O que conseguiu fazer? Infernos é mito Só que o maluco me passou aqui, mano Volta, volta Vamos que vamos, família Será que tem duas voltas, é duas voltas Caralho, mano, eu não consigo subir nessa porra Porra, caralho, é muito alto, velho É muito alto Duas voltas, vamos chegar lá Você tá em primeiro, Marques? Tô em segundo agora, né, parça Porque eu acho que eu não Caraca, mano Tô em quarto aqui, eu tô de número quatro Nossa, mano, eu tinha que fazer um bicho piruleta ali Pra cair em pé, velho Ah, mano, o cara tá... Ah, que viado Nossa, que mentira, não pegou Olha o carro subindo ali Ah, não Me trollaram, galera Me trollaram Mano, eu subindo, o cara veio dando minha prazeira, velho Que fusão, mano Checkpoint me trollou, família Mas vamos lá, vai Vamos lá, que é mais um upgrade aqui do ponte Subi, subi Pode me trollar Não tem problema O Mercê não tá aparecendo aqueles narradores Caralho, mano, eu tô muito devagar, velho Eu tô indo com muito medo Vixe, o cara deu um X ali em mim Narrador de futebol, caro Nossa, tá aparecendo aqueles caras que vendem ovo na feira Vem de pamonha Olha a banana, olha o peixe, olha a linguiça, olha o... Vamos lá, galera Tomate graúdo, tomate fresquinho Caralho, meu carro não sobe, velho É doze bananas por um real É apenas doze bananas por um real Pô, primeiro... Mano, tem que subir a milhão, velho Senão não sobe essa porra Primeiro, né, mano? Você ainda tá no bagulho? Então eu já metei, né, velho Tô, tô indo muito devagar Mano, é muito grande É muito grande Você não tem noção, velho Você até se perde, mano É muito pra cima, é muito Olha, cara Mano, tá zicando no meu olho, velho O espiral O maior espiral De todos os tempos Ah, agora que eu fui pegar, velho É, bicha É, bicha Vamos arrumar o carro Caceta, mano Eu tava indo muito devagar O carro tava caindo Eu tava com medo Agora tô de boa Petros Tava com... Tava frito Ah, de novo, caralho Eu entrei nessa porra Que nem um otário Toda vez acontece isso Sai, mano Sai dae, filha da puta Sai, satanás Tem que entrar de primeira, mano Agora, hein Apesar que eu tô longe, hein, velho Meu Deus Vai tomar no seu cu, seu miserável Agora tá um batendo no outro aí, né Puta, velho Um cara, um trouxa aqui Um baianão miserável O cara travou ali, mano Ficou travando Ah, caralho Normal Cara, essas rodas aqui É muito louca, velho Pra que bricou? Esse maluco, Thiago aí Tá alobrando, velho Ah, mano, ó aqui Mano, o cara... Mano, o cara de... Ó, depois tira esse de laranja aí, ó Qual o nome dele? Os dois laranjas Tá embaçando É o Thiago E o outro, velho Vai, porra Não, os caras tão o quê? Fazendo tão enroscados na rampa? Não, ele chega na rampa e breca Ah, mano Tava me fudendo ali Não, não Sem ré, mano Para de... Sacanagem, hein Meu Deus Para de... Meu Deus Bom, bagulho Ai, caralho Os caras dando um ré, meu Deus Puta, merda Eu não resto esse aí Acelera, acelera, caralho Putz, cara Acelera, porra De tempo pra caramba Ah, mano Que isso Esse cara de rosa aí Vai se ferrar, caralho Vocês estão o quê? Não, tá todo mundo enroscado aqui, velho Terminou dois caras Só, sei lá Três Três, não Tem já, mano Tem... É, terminou três ou quatro caras aí Olha aí o que o cara fez comigo Caralho Porra, mano Vamos botar na... Botar na traca Brincadeira, hein, mano Já tô em sétimo Caramba, bem velho Tem um monte de cara que terminou esse bagulho aí Tô em quinto aqui, família Caramba Os cara que passou Subiu o bagulho Subiu Mentolada de infernos Hein, ó Você subiu a parada? Subi, né, parça Os cara me atrapalhou Mas... Quando deram as brechas Eu subi, mano Caralho, velho Caralho Eu que vacilei, mano Pra mim ia ter terminado isso aqui Olha lá Falou Falou Mentira Que eu parei no meio do bagulho Olha a altura que eu já tava Meça os NCs aí, hein É, vou tomar NC mesmo Nossa, um monte de cara terminou, tio Caralho, mano Nossa, olha o boneco do cara ali Que porra foi aquela? Nossa, mano Aquilo ali é bruxaria, cara Feita da macumba mesmo, tá ligado? Aí, aí, aí Jesus Cara, é muito alto, velho Faz isso comigo não Acelera, carro Caralho Caralho, tá me dando fio na barriga, velho Eu tava lá em cima, velho É, meu, bagulho dá mesmo É, mano Eu vou tomar NC, não acredito Olha lá Sai daí, mano Não sei o que lá, modis, velho Olha lá que cara otário, velho Mano, que fio na barriga que deu agora? Terminou? Não O cara ali, mano Vai se ferrar, velho Ainda tá em oitavo ali, hein Sétimo Tô em nono É Caralho O bagulho é louco, hein, mano Só que eu fiquei com medo de subir, velho Vai, tiozão Vai, tiozão Vai, tiozão Você tem medo de altura aqui, né Vai, tiozão Vai, tiozão Caraca, mano Deu um fio na barriga, não Vai, tiozão Começou a contar Caralho Deu um fio na barriga, monstro Vamos colocar aqui no Joker Eu já passei já Olha só, cara Que negócio estranho que deu, velho Mas ó, vai demorar 15 segundos pra cair, velho Caralho Olha esse bagulho aqui Olha esse bagulho aqui Não explode, não, hein Esse bagulho aqui tá grande Você viu que era o último checkpoint já O carro demorou muito pra cair Também fui trollado ali Por isso vocês vão ver lá no meu canal O bagulho apareceu um cara ali Que sumiu Saiu do carro Bateu em mim Aí tá bom É isso aí Valeu, galera Deixa seu like aí Pra ajudar na avaliação e na divulgação dos canais Vai fortalecendo o bonde Valeu, falou É nóis Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Se inscreve no canal Passa aí no canal do bonde Se inscreve lá também A gente vai ficando por aqui Obrigado por assistir Até uma próxima Falou E é isso aí, família Vamos compartilhar E o link da corrida vai ficar aí na descrição De todos os canais Falou